Ok, então, cuidados pré-operatórios de uma cirurgia de carga imediata, seja de uma axilar ou dos dois. Basicamente, uma das situações muito importantes é ter a parte da saúde controlada, ou seja, fumadores têm que deixar tabaco na véspera, no próprio dia, idealmente pelo menos 3 dias depois da cirurgia. Pacientes diabéticos, pacientes com questões cardíacas têm que ter a parte da saúde controlada. Outros cuidados pendem-se no próprio dia a tomar um bom pequeno almoço, normalmente tomam medicação no próprio dia antes da cirurgia, vir com uma roupa confortável, a pessoa vai estar algumas horas na cadeira, é importante que esteja com uma roupa confortável, ter alguém que o possa acompanhar no dia da cirurgia ou pelo menos vir buscar o paciente, é muito importante. A pessoa quando termina a cirurgia pode estar um pouco convalida, pode estar cansada, e então é importante que tenha alguém que a possa acompanhar e estar prevenido em casa com gelo, com algo que faça frio e com dieta mole e líquida para tomar durante os primeiros 3 dias após a cirurgia.